Na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido, era 20 de novembro de 1971, um sábado chuvoso mais ou menos por volta do meio-dia. O sinal na avenida Paulo de Fronten havia se fechado e abria na rua Radó Clobo, duas ruas que se cruzavam por baixo do elevado. No alto do viaduto, ainda em construção, um caminhão betoneira despejava sobre a pista concreto. A tragédia veio de repente. O viaduto cedeu, caindo em cima de um ônibus e aproximadamente 20 carros. Eu sou a Mama Schurzer e essa é a série Fatos Reais. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e deixa seu like. Seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você puder, também me siga nas minhas redes sociais. Estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou botar algumas aqui, mas na descrição tem todas. Essa é a série Fatos Reais, um projeto jornalístico que eu estou fazendo aqui no canal. Eu vou deixar o card de alguns episódios. Esse aqui é o quarto episódio, é o quarto caso que eu conto. Eu vou deixar os outros aqui linkados. Também estão na descrição do vídeo. Se vocês tiverem curiosidade e interesse de assistir mais alguns. O elevado se chama Engenheiro Frysnett. Eu não sei se a pronúncia está certa. Mas ele é popularmente conhecido como o elevado ou viaduto Paulo de Fronten, justamente porque ele passa por cima da avenida Paulo de Fronten. Ele leva esse nome em homenagem ao engenheiro francês Eugène Frysnett, que é o pai do concreto pretendido, que é a técnica que é utilizada, que foi utilizada na construção do elevado Paulo de Fronten. Vou dar uma explicação muito leiga. Eu não sou engenheira, eu não entendo nada de construção. Mas pelo que eu pesquisei, essa é uma técnica muito utilizada em lugares assim como pontes, viadutos, que tem uma extensão muito grande entre um pilar e outro. Barras, acho que são barras que se fala, de aço, são colocadas na transversal para poder dar um maior suporte ao concreto. Essa foi a técnica que utilizaram na construção do Paulo de Fronten. Não sei se deu muito certo. Eu acho que os motivos que levaram à queda foram outros, eu estou brincando, logicamente. Eu acho que foi um erro de cálculo mesmo dos engenheiros, por isso que houve a queda. A construção do elevado, que liga o túnel Rebouças até a linha vermelha, popularmente a gente fala que ele liga a zona sul à zona norte. Eu passei muito nesse viaduto, eu morava, uma época da minha vida, eu sempre morei na Tijuca, mais ou menos com uns 10, 11 anos de idade, eu me mudei para a zona sul, mas continuei estudando na Tijuca. Então, eu basicamente passava em cima desse viaduto quase todo santo dia. Ele tem saída para a Avenida Brasil, ele tem saída para a Ponte Rio Niterói, e a saída que a gente pegava era uma saídinha assim no cantinho, que dava em direção à Praça da Bandeira, e a gente seguia em direção à Tijuca. A construção do elevado Paulo de Frontey, ele trouxe uma grande desvalorização no bairro do Rio Comprido. Eu vou deixar aqui para vocês a foto de como era o bairro do Rio Comprido antes da construção do elevado. Logicamente, essa foto que eu vou colocar aqui, ela é de 1930, vocês vão ver que era bem bonitinho, tinha o rio no meio, era arborizado, bem bonito. E depois da construção do viaduto, assim como aconteceu em São Paulo também, lá no Minhocão, no bairro da Santa Cecília, em São Paulo, houve uma grande desvalorização dessa região. Olha como ficou depois da construção do viaduto. Ficou mais escuro, né? Eu achei que fica mais escuro, mais fechado, sem falar nos prédios. Na primeira foto não tinha nenhum prédio, mas existiam prédios no local, aí fica aquele viaduto passando, todo mundo vendo sua casa, o barulho, a poluição, isso tudo ajudou para a desvalorização do bairro. A sua construção começou em 1969 e ele foi inaugurado em 1974. Logicamente, toda essa demora foi em função à queda no ano de 71, bem no meio aí de tudo, e então ele só conseguiu ser inaugurado em 1974. No dia 20 de novembro, no ano de 71, o viaduto caiu, um trecho de mais ou menos 120 metros, o viaduto era dividido por sessões de 36 metros cada. A sessão que caiu foi uma sessão de 50 metros, uma sessão um pouco maior, que passava, que era bem na altura da rua Hadoclobo, ali eu acho que liga, mais ou menos, eu acho que Hadoclobo liga a Tijuca, se eu não estou, se não me falha a memória. Inclusive, passava muito nessa rua, e ele liga, enfim, essa sessão era um pouco maior, era de 50 metros e foi ela que cedeu e caiu. Eu fiquei procurando muito, diferente do Batomouche e até do próprio Joelma, eu tive uma grande dificuldade de achar lugares que contassem essa história. Basicamente, todos contavam, parece que um pegou do outro e foi replicando a informação. Então, foi uma pesquisa um pouquinho mais difícil de achar. Eu não entendi muito bem como o viaduto caiu. Ao meu ver, o que eu li, que eu consegui entender, parece que caiu a primeira sessão, e aí essa queda causou rachadura nas sessões vizinhas, de um lado, tanto de um lado quanto do outro, e acabou caindo tudo. Por isso que fez essa extensão de 120 metros. Pelo que eu entendi, foi assim que caiu. No momento dessa queda, estava passando um ônibus da versão Alfa por baixo e alguns carros, aproximadamente 20 carros. O motorista do ônibus, ele viu que o viaduto estava caindo, porque um pouquinho antes dele cair, ele fez barulho, ele fez estalos, começou a cair, tipo areia, né, nos carros embaixo. E aí ele teve o instinto de dar ré no carro, no ônibus. Tanto é que vocês vão ver nas fotos que a traseira do ônibus está para fora e a parte da frente está bem debaixo do viaduto. Ele estava mais no meio do viaduto e ele tentou dar ré, mas infelizmente ele não conseguiu. Tem um motorista também de um carro, era um Volkswagen, eu não sei qual na época. Inclusive, olhando as fotos, eu vi vários Volkswagen, tipo Fusca, aquele outro, acho que era Variante, não sei se o nome era esse. Eu não sei exatamente qual. Ele viu que o viaduto estava caindo, ele disse que foi muito rápido, ele não sabe nem se foi Deus, o que que deu nele, que ele abriu a porta, ele viu que ele não ia conseguir sair com o carro e pulou. Foi o tempo dele pular, dele se jogar, o viaduto caiu e esmagou completamente o carro dele. Se ele tivesse ficado dentro do carro, ele não tinha sobrevivido. Assim que o viaduto caiu, os funcionários do posto Shell, que ficavam ali na esquina, eles ficaram um tempo sem acreditar no que estava acontecendo, mas tiveram a ideia, não, vamos ligar para os bombeiros, chamaram o bombeiro, chamaram a ambulância do Hospital Souza Guiar. Logo depois, a polícia militar chegou no local também, tentando isolar a área. Tinham muitos curiosos, as pessoas tentando ajudar, mas na ânsia de ajudar, na curiosidade de ver o que estava acontecendo, elas acabavam mais atrapalhando do que ajudando. O acidente aconteceu por volta do meio dia. Quando foi mais ou menos 14 horas, a atenção dos bombeiros estava voltada para três resgates. O resgate de algumas vítimas que estavam dentro do ônibus, a vítima de um taxista que estava preso, com a perna presa dentro do carro, e um outro rapaz que também estava prensado, o carro estava prensado entre o córrego e uma viga ou um pedaço lá do viaduto que caiu. Os bombeiros tinham só um palmo nesse caso para conseguir entrar, para conseguir resgatar. Então, eles ficaram tentando salvar essas pessoas. Como o viaduto tinha uma betoneira em cima do viaduto, e de vez em quando, sei lá, fazia barulhos, e as pessoas ficavam muito assustadas. Ah, o viaduto vai cair. Eles tiveram que parar esse resgate algumas vezes. Inclusive, foi chamado um engenheiro calculista no local para ver, averiguar. Será que tem risco de cair, de cair mais alguma coisa? Para não colocar em risco a vida dos bombeiros, porque não adiantava, salva um e mata um monte de outras pessoas. Então, o engenheiro foi lá, avaliou, não, ok, não tem perigo, pode ir lá. E aí, eles entraram e conseguiram fazer o resgate das pessoas que estavam com vida ainda dentro do ônibus. Muitas pessoas acabaram morrendo porque os carros acabaram pegando fogo. Elas nem estavam... Elas estavam presas no carro, mas elas, às vezes, estavam vivas, estavam bem, mas por causa do incêndio que aconteceu, caía gasolina para tudo que era lado, alguns carros acabaram pegando fogo e muitas pessoas morreram em função disso. Isso causava também muito pânico de quem ainda estava lá esperando para ser resgatado, porque sentia cheiro de gasolina, sentia o cheiro das coisas queimando e ficava um pouco apavorado, porque as pessoas queriam sair dali o quanto antes, mas dependia. Como eu falei, ainda veio o engenheiro para ver qual era o risco, enfim. Não foi um resgate assim tão rápido e imediato. A tragédia levou a vida de 26 pessoas e deixou mais ou menos 22 pessoas feridas, algumas, infelizmente, mutiladas, como o caso de um rapaz que eu vi ele dando uma entrevista, que ele não conseguia mais trabalhar, ele perdeu as pernas, ele não conseguia mais trabalhar, porque algumas pessoas, para conseguirem ser retiradas dos veículos, acabavam tendo que ter as pernas mutiladas, porque não tinha como tirar dali se não fosse isso. E esse rapaz foi um desses casos, ele contando que ele estava... Isso em 1981, que eu vi essa reportagem, 10 anos após a queda do viaduto, ele ainda não tinha recebido indenização, e ele morava na favela da Rocinha, ele não conseguia subir de cadeira de roda, ele estava num abrigo, esperando sair alguma coisa da indenização para que ele pudesse voltar para casa. A CIDADE NO BRASILE A empresa de engenharia Sobrenco, que era responsável pela construção do viaduto, ela foi responsável pelo acidente, 11 engenheiros foram investigados, mas apenas um foi condenado, o Sérgio Marques de Souza, que era o presidente da Sobrenco, foi o único condenado, ele era um engenheiro calculista, e como provavelmente foi um erro de cálculo, por isso que o viaduto caiu, ele foi condenado a um ano, quatro meses e dez dias, porém, ele teve um benefício e acabou que não foi preso. Em 1981, eu vi que teve alguns acordos na justiça com algumas das vítimas, que toparam, que aceitaram um acordo, provavelmente num valor muito inferior, mas para poder se ver livre logo, acabaram aceitando um acordo, mas a maioria das pessoas, em dez anos após o acidente, não tinha resolvido nada. Uma das fontes que eu li agora, para poder montar esse vídeo, parece que ainda até hoje, gente, isso foi em 71, a gente está em 2020, quase 50 anos depois. Quase 50, 49 anos depois, tem gente que ainda não recebeu indenização, e o caso ainda rola na justiça. Após o acidente, a obra foi paralisada, a obra estava quase no final, quando o viaduto caiu. Ela foi toda recalculada, a parte já estava pronta, teve reforço, eles reconstruíram a parte que caiu, fizeram um reforço, mexeram no cálculo, mexeram na estrutura, e o viaduto Paulo de Fronten, foi inaugurado em 1974, e segue aí inteiro, sem mais nenhum problema, graças a Deus, até hoje. Mais um caso, o nosso quarto caso aqui da Fatos Reais, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, viu, não esquece não, e se inscrevam no canal, se vocês quiserem também, se não tiverem afim, beleza, mas não deixem de assistir tudo, e ficar aqui comigo, e acompanhar toda a série Fatos Reais. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho